Olá, amigos que acompanham a TVCNF. Eu estou em uma das unidades do Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis é responsável pela promoção de sete rótulos de cervejas. Entre eles, alguns que você com certeza conhece. Por exemplo, a Itaipapa, a Petra e a Belton-Buller-Glossner, que é uma cerveja alemã. Ela é produzida desde 1050 na Alemanha e, fora da Alemanha, o único lugar que produz é aqui, em Teresópolis, nessa unidade. Vamos conhecer um pouquinho mais? Aqui é a sala de braçagem. É onde começa todo o processo. Aqui primeiro tem o malte. O malte vem para os clientes. Aqui ele sofre um processo de moagem. E depois aqui começam as misturas. Tem o lúpulo e por aí vai. É onde exatamente começa todo o processo de produção da cerveja. Vamos lá? Daqui a pouco tem mais. Eu conto para vocês o azar.